Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais dois itens limiteds aqui, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça galera, incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Galera, são dois itens, esse aqui 30 cópias, beleza? Esse aqui 30 cópias também É nesse mapa aqui, vocês precisam estar nesse grupo aqui, todos os links, descrição desse vídeo aqui, bora pro jogo Tamo no jogo galera, o que a gente tem que fazer? Aqui é o seguinte, a cada um segundo nós vai ganhar um ponto de relógio E a gente tem uma espada aqui também galera, você tem que tá derrotando a galera aqui no servidor, ó Vê se nós conseguimos derrotar pelo menos um aí, vamos ver aqui Ih, morri galera, então tem que fazer isso galera, ficar matando a galera aqui, ó, para tá conseguindo aí Olha, eu matei um cara, pra você tá conseguindo essas caixinhas aí de leite galera, ó Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui pra nós tentar derrotar A gente precisa tá ganhando no mínimo 3, para tá conseguindo guardar as caixinhas aí galera Vamos ver aqui se eu consigo derrotar mais um, eu morro, ninguém quer vir galera aqui pra luta O pessoal só fica ali no servidor, bora, pronto matei, agora eu vou fugir que eu não sou bobo Porque eu tô fazendo vídeo, pronto E aí, o que que você faz quando você juntar 3? Você vai vir aqui ó, aperta o E, e você vai tá guardando galera, deposita, tá vendo? Você só consegue depositar se você tiver 3, beleza? E aí, você não vai perder caso você morra Porque se você morrer lá, ah, tô com as 10, 20 caixas ali, consegui matar 20 play E se alguém te matar, você vai perder tudo Então, você tem que tá armazenando ali Isso você consegue só armazenar aqui, se você entrar no grupo, beleza? Então, é isso que vocês tem que fazer aí, pra tá conseguindo o item Ó, pra pegar os itens, 700 caixas de leite, 600k de ponto Mesmo esquema esse aqui, 700 caixas de leite, 600k de ponto Juntou aí os pontos e as caixas de leite, é só clicar nesse nome verde Tá resgatando o item aqui, e aqui você acompanha as cópias Aqui tem 19 e aqui tem 27, beleza, pessoal? Então, é isso, todos os links estão na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!